E aí meus queridos players, Zik de novo na área e esse é o quadro Filmes Curte Onde eu sempre falo de filmes que marcaram a infância com várias infos e sem spoilers pra você que ainda não viu esses filmes Se você é novo aqui no canal, curte filmes clássicos, Playstation 1, Action Figures e a saga Metal Gear Solid Já clica nesse botãozinho bonito aqui pra se inscrever e acompanhar as novidades, ok? E o filme de hoje será o clássico Conta Comigo Let's Rocker! Stand By Me, no Brasil com o nome de Conta Comigo, é um filme de aventura barra drama lançado no ano de 1986 Ele foi dirigido por Robbie Rayner, que além de diretor é ator e atuou recentemente no filme O Lobo de Wall Street de 2013 Como personagem Max Belfort O roteiro é uma adaptação do conto The Body, de 1982, do escritor e mestre do terror Stephen King O filme é contado na perspectiva do personagem Gord, interpretado por Will Eaton Que atuou também como Wesley Crusher na série Jornada nas Estrelas A Nova Geração Além de Will Eaton, temos um elenco composto por atores bem peculiares da época Sendo John Kilsack, que atuou posteriormente em vários filmes como Alta Fidelidade de 2000 E o terror 1408, de 2007, temos River Phoenix, que atuou também em Indiana Jones e A Última Cruzada, de 1989 E Garotos de Programa, de 1991 Também temos uma das caras mais conhecidas dos filmes da década de 90 Corey Feldman, que atuou também em Goonies, de 1985 Os Garotos Perdidos, de 1987 E o clássico Sexta-feira 13, onde atuou nas partes 4 e 5 Jerry O'Connell, que fez muito sucesso na TV aberta aqui do Brasil Com o filme Joy e as Baratas, de 1996 E também atuou em vários outros filmes, como Canguru Jack, de 2003 E Piranha 3D, de 2010 O qual eu recomendo por ter uma cena épica E por último, mas não menos importante Temos Kiefer Sutherland O eterno Jack Bauer, da série 24 Horas E recente dublador de Big Boss, em Metal Gear Solid V O filme se passa nos Estados Unidos, no verão de 1959 Na cidade fictícia de Castle Rock, no Oregon Ele conta a história de Gord e seus 3 amigos inseparáveis Chris, Ted e Verne Cada um com uma personalidade distinta Chris era o fodão, Ted era o doido E se Gord era o inteligente, Verne era o mais tapado Por que que mais Bull sempre tem que ser o gordo, cara? Moleque fica o filme inteiro atrás de níquel, velho Níquel, níquel, cadê meus níqueis, níqueis? Um níquel A treta começa quando Verne ouve seu irmão mais velho, Billy E a sua gangue de delinquentes Comentarem sobre a localização do corpo de Ray Brower Um garoto da cidade que estava desaparecido Cada um dá seu jeito de sumir de casa por alguns dias Para que possam ir atrás do garoto Que supostamente teria seguido por um trilho de trem O marcante do filme não é descobrir se há corpo ou não Mas sim o trajeto dos meninos na busca por ele A história mostra a personalidade dos garotos E os conflitos que crianças daquela idade podem passar Como problemas na escola ou com seus familiares O filme aborda também o preconceito E como crianças podem lidar com ele em idade tenra Isso tudo acaba pegando você em algum momento E fazendo com que você se identifique com algum dos personagens da trama Esse é o tipo de filme que não dá pra falar muito Sem estragar a trama ou acabar dando muito spoiler Conta Comigo é um filme que marcou muitas pessoas Que acompanhavam a sessão da tarde na década de 90 E o mais incrível de tudo isso Unicamente por ser um filme simples e original Que aborda amizade entre quatro garotos Na sua forma mais verdadeira e pura E aí vai o meu conselho Esqueça um pouquinho os lançamentos de hoje E caso não conheça, assista a Conta Comigo Ele é a prova de que pra um filme ser excelente Ele não precisa de explosões E nem de efeitos especiais de última geração A nota do IMDB pra Conta Comigo é de 8,1 de 10 E ele tem aprovação de 91% no Root & Tomatoes Algumas curiosidades bem interessantes sobre o filme Conta Comigo são Baseado no conto The Body, de Stephen King O mesmo foi lançado no Brasil apenas em 2013 No livro de nome O Outono da Inocência, O Corpo O nome de todas as cidades vizinhas no conto do livro São cidades do estado do Maine Onde Stephen King viveu durante sua infância e vive até hoje Um clichê usado por ele em maioria das suas obras O filme foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado Mas não levou O que nos mostra que Oscar não é necessariamente garantia de qualidade O ator Corey Feldman, que interpreta Ted e o diretor Trabalharam mais de 30 risadas diferentes Pra que ela se assemelhasse melhor possível à descrita no conto O personagem Ted é o único que troca de roupa durante o filme todo Corey já fez também alguns trabalhos como dublador E foi a voz de Donatello nos filmes As Tartarugas Ninjas 1 e 3 De 1990 e 1993, respectivamente Jerry O'Connell, que interpreta Verne Tessio Fez o seu primeiro papel em Conta Comigo Estreando ali a sua carreira River Phoenix, que interpretou Chris Chambers Rouba praticamente todas as cenas Levando o espectador a acreditar que a história na verdade é sobre Chris E como ele tentou levar a vida da melhor forma possível Mesmo não tendo nascido no melhor berço nem na melhor família River ficou muito famoso após o drama E se tornou um dos atores mirins mais promissores da época Ele também era muito respeitado por estar envolvido no ativismo Pelo direito dos animais Além de ator, era também um músico muito talentoso Cantando e tocando guitarra na sua banda de rock Alekas Etik Ao lado da sua irmã Rain Phoenix Infelizmente, River Phoenix faleceu em 1993 Com apenas 23 anos de idade Devido ao uso excessivo de drogas Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo Se você curtiu, clica em gostei aqui embaixo do vídeo Se inscreve no canal pra dar uma força Deixa aí o seu comentário se você já conhecia o filme Se for assistir agora, volta aqui depois e diz aí pra gente o que você achou Mais uma vez eu queria agradecer galera de coração Aos 150 inscritos até o momento Quando eu tava com 30 inscritos eu agradeci Quando eu tava com 60 inscritos eu agradeci E agora eu tô agradecendo galera aos 150 inscritos Eu tô muito feliz por isso E eu sempre vou me esforçar pra trazer material de qualidade pra vocês aqui no canal E galera, pra quem fala que eu sou foda Eu não sou foda, cara Vocês são foda Se não fossem vocês inscritos Não ia ter canal nenhum Muito obrigado a você que assistiu até aqui De coração mesmo Um grande abraço a todos E até daqui a pouco Que barroca! Níquio, Níquio Cadê meus Níquies, Níquies?